Se sabemos que a solidão mata, é como fumar 15 cigarros por dia. E sabemos que precisamos ter conexões com pessoas. Como formamos essas conexões? Ganhador do Pulitzer e autor best-seller de O Poder do Hábito. E mais rápido e melhor. Bem, boas-vindas a Charles do Rio. Em 2013, O Poder do Hábito foi lançado e no mesmo ano ganhei o Pulitzer pelo trabalho no New York Times. Foi um dos piores anos da minha vida. Sério? Não há dinheiro que pague para voltar aquele ano e revivê-lo. Tinha ganhado na loteria duas vezes. Daí pra frente, só podia piorar. Supercomunicadores fazem de 10 a 20 vezes mais perguntas que a pessoa média sem parecer um interrogatório. Há perguntas tão rápidas que nem as percebemos. O que eles estão fazendo é demonstrando a intenção de conexão. Ser vulnerável é muitas vezes a expressão mais intensa. Se alguém diz algo vulnerável, não conseguimos evitar de ouvir. Como isso ajuda a colocar um fim na epidemia de solidão que estamos observando nos Estados Unidos, mas também no mundo? É uma pergunta fantástica e a questão mais importante na qual deveríamos pensar. Sejam bem-vindos de volta a The School of Greatness em português. Estou muito animado com o nosso convidado. Temos conosco o inspirador Charles Duhigg, repórter vencedor do prêmio Pulitzer, autor best-seller do New York Times O Poder do Hábito, que agora vendeu quase 10 milhões de cópias, e autor do novo livro Supercomunicadores, Como Desbloquear a Linguagem Secreta da Comunicação. Estou super animado por você estar aqui. E queria começar com uma citação antes de mergulharmos no assunto. Vi uma citação sobre a atual epidemia de solidão que está acontecendo no mundo, mas especificamente no Zewa. E esta veio de, acredito eu, um cirurgião geral, que disse que a falta de conexão social representa um risco significativo para a saúde individual e longevidade. Solidão e isolamento social aumentam o risco de morte prematura em 26% a 29%, respectivamente. De forma mais ampla, a falta de conexão social pode aumentar o risco de morte prematura tanto quanto fumar até 15 cigarros por dia. Conexão social pobre ou insuficiente está associada a um risco aumentado de doença, incluindo um risco de aumento em 29% de doença cardíaca e 32% de risco de derrame. Além disso, está associado a um risco aumentado de ansiedade, depressão e demência. E queria começar pedindo para você refletir sobre isso e estou curioso como os princípios em supercomunicadores podem realmente ajudar a acabar com a epidemia de solidão que estamos vendo nos Estados Unidos, mas também no mundo. É uma pergunta fantástica e provavelmente a mais importante atualmente. Houve um estudo, agora chamado de Estudo da Felicidade de Adultos de Harvard. Sei. É o estudo longitudinal mais extenso. Começou há mais de 100 anos. Inicialmente chamado de Grant, pois foi o homem que o financiou. Começaram a acompanhar essas pessoas, inicialmente estudantes de Harvard, mas, depois, moradores de cortiços em Boston. À medida que esses se casavam e tinham filhos, a pesquisa também passou a incluir estas novas gerações. Tinham hipóteses sobre elas. E o que eles queriam descobrir é o que se correlaciona com sucesso, felicidade e, mais importante, longevidade, saúde. Eles tinham hipóteses, como nos anos 1910, 1920. Se você tem uma família com dois pais, provavelmente viverá mais que numa família com um só pai. Se você for para Harvard, possivelmente viverá mais. Estudaram carreiras, alimentação e descobriram que, no fim, uma coisa principalmente determinava a felicidade e uma longevidade acima da média, o número de conexões com outros, especialmente aos 45 anos. Então, não tem nada mágico sobre os 45 anos, exceto que eles olhavam para as pessoas aos 45 anos e descobriram que, se você tem o dobro de amigos, tipo, pessoas com as quais você realmente mantém um relacionamento significativo. Se você tem o dobro dessas pessoas na sua vida, em média, você viverá até 20 anos a mais. Uau! E você acabará tendo mais sucesso financeiro. A questão se torna. Se a solidão é um fator tão prejudicial à saúde quanto fumar 15 cigarros por dia, e sabemos que precisamos de conexão com as pessoas, como a criamos? Como falamos sobre esportes, e você é atleta, uma forma é fazer atividades em grupo, um time. Mas, o principal caminho para construir relacionamentos e conexões é pela conversa. Sim. É interessante que você não precisa conversar todo dia. Um amigo próximo é alguém com quem falo a cada seis ou sete semanas, mas nossas conversas são sempre verdadeiras, o que me faz sentir tão próximo dele quanto de qualquer outra pessoa no mundo. Sim. Então, a pergunta é, mas o que é isso? Vivemos uma era de ouro do entendimento da comunicação pelos avanços em neuroimagem e análise de dados. Sabemos o que fazer em uma conversa para que as pessoas se sintam próximas. E essa é a resposta para a epidemia da solidão. É empoderar as pessoas. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade, eu imagino, em construir relacionamentos? Será que é porque elas não têm habilidades de comunicação? Será que é a falta de coragem para se comunicar? Será que eles têm medo de rejeição ou vergonha ou de não serem queridos ou amados por alguém? Por que você acha que tantas pessoas estão se isolando mais do que nunca? A internet facilitou muitas coisas. Agora, é possível ficar em casa, o que antes era mais chato. Sim. É parte disso, mas acho que, como você disse, é que as pessoas não sabem qual é o primeiro passo. Antes, nas escolas públicas americanas, ensinavam-se as pessoas a conversar. Havia aulas, clubes de debate e reuniões familiares. As jovens iam para escolas de etiqueta para aprender a ser boas conversadoras. Não estou dizendo que devemos voltar àqueles tempos, mas era algo visto como uma virtude, e assim ensinavam-se habilidades sociais. Nós não ensinamos habilidades sociais, a menos que, como pais, como você estava falando, criemos ambientes e exercícios para que seus filhos se exponham socialmente, como pedir algo num restaurante, pedir um favor ou se lançar no mundo. Sim. A questão é que acho que a maioria das pessoas está assustada, ansiosa e incerta. E a resposta é que, na verdade, ninguém nasce um supercomunicador, certo? O que é um supercomunicador? A maneira mais fácil de dizer é é a pessoa para quem você liga quando está tendo um dia ruim e sabe que vai te fazer se sentir melhor. Por exemplo, para mim, é um cara chamado Greg. Eu ligo para ele e só sei que ele vai me fazer sentir melhor. Ele vai fazer com que eu me sinta ouvido. Ele vai me fazer feliz. Você tem alguém assim? Tenho o Matt. Matt. Exatamente. Então, Matt é um supercomunicador para você e, provavelmente, para outros também. E você é para outras pessoas. Isso não é inato. Não é como se Matt tivesse nascido com uma estrela especial ou carisma excepcional. Provavelmente, ele aprendeu a comunicar, muitas vezes falhando ou se sentindo excluído, observando como outros se comportam e percebendo mais o que está acontecendo. Sabemos que qualquer um pode se tornar um supercomunicador, pois é um conjunto de habilidades que todos nós podemos aprender, assim como aprendemos a ler. Mas, como sociedade, não dissemos que esse é um conjunto de habilidades importante por um tempo. E eu acho que, com o cirurgião geral e outros se pronunciando, estamos começando a dizer isso é realmente crítico. Existe, por acaso, alguma diferença entre supercomunicadores e superconectores? Depende. Existem pessoas superconectoras dependendo do que se entende por isso. algumas são meio transacionais. Sim, superficiais ou transacional. Eles conhecem todo mundo, né? Você pede um favor e já te indicam a pessoa certa. Mas, ao nos comunicarmos, e é isso que aprendemos nos últimos dez anos, nem imaginamos que acontece. Mas, nossas pupilas dilatam no mesmo ritmo. A respiração se sincroniza e, se pudéssemos ver um dentro do cérebro do outro, veríamos as ondas cerebrais começando a se espelhar. Sério? Comunicação é ter um sentimento ou ideia, descrevê-lo a você, e você vivenciar, até certo ponto, o sentimento ou a ideia, refletindo-o em seu cérebro. A neurociência e os neuroquímicos do seu cérebro fazem você sentir o que está sentindo. Isso é chamado de sincronização neural, o cerne da comunicação. Quando isso acontece, a evolução nos programou assim. Sim, com a sincronização neural, nos sentimos mais próximos e conectados. Você pode ser um superconector, como o Matt já é, ele é ótimo em fazer com que estejam em sincronia. Mas a razão, a maneira como ele consegue fazer isso, é através da comunicação. Sim, isso é realmente interessante. E quanto melhor você aprender a comunicar, e quanto mais alguém se sentir completamente compreendido através da sua comunicação, mais forte será a conexão e maior será a capacidade de criar juntos ou de fazer as coisas acontecerem juntos também. E quanto mais superficial for a comunicação, estou presumindo, ou quanto menor for o alinhamento entre vocês, menos provável será a chance de criar algo verdadeiramente único, especial ou poderoso juntos. Sim, vamos discutir o que comunicadores excepcionais fazem. Conversando com o Matt, por exemplo, ele é um amigo local? Sim, melhor amigo e companheiro no futebol americano desde a faculdade. Então, quando você conversa com o Matt, vocês riem muito juntos? Rimos muito. Brinco mais com ele, sou mais brincalhão, mas ele ri comigo. Ele é o mais engraçado? Tipo, quem se tornaria comediante stand-up? Ele não é o mais engraçado. É o filho do meio e está sempre aprendendo a equilibrar os dois lados. Se você pedir um conselho a ele, tenho certeza que será bom. Mas será que ele é o amigo mais inteligente? Será que ele é? Sabe muito. Ele sabe muito sobre tudo, um pouco de cada coisa, mas provavelmente não é a pessoa mais inteligente que conheço, porém a mais racional que conheço. Isso é crucial. E, corrijam-me se estiver errado, mas aposto que, ao observar uma conversa de vocês, perceberia Matt provando que te ouviu e você confirmando o escuta. Com certeza. Existe um processo chamado ciclo para a compreensão. Ciclo para a compreensão. Isso. O que significa? O ciclo de compreensão tem três etapas e é particularmente útil para conversas conflituosas. Isso é ensinado no programa de negociação de Harvard e nas faculdades de direito. Se quiser demonstrar que está ouvindo alguém, algo crítico em conflitos, antes de tudo, faça uma pergunta. E existem tipos específicos de perguntas que são poderosas e sobre as quais podemos falar. O segundo passo é repetir o que a pessoa disse com suas próprias palavras. Não exatamente o que eles disseram, mas como você interpretou. Estou entendendo o que você diz. Então, no terceiro passo, pergunte se se entendeu direito. O que frequentemente esquecemos. Interessante. Agora, estou supondo, diga-me se estiver errado. Se eu observasse você e Matt e se você dissesse algo significativo a ele e Matt respondesse, cara, eu realmente te entendo, porque você parece para baixo após um dia difícil e que precisa superar isso. Acertei? Ele faz esse tipo de coisa? É. Eu acho que quando você é tão próximo, não precisa saber que entendeu certo. Exatamente. Só entende. Ok. Estamos sintonizados. Se ele não acertasse, eu diria. Exatamente. Eu o corrigiria devido à nossa relação. E penso que muitos terapeutas também fazem isso. É como se questionassem mais a fundo. Entendi isso. Isso soa correto para você? E pergunta para confirmar. Quando você vai ao terapeuta, como ele faz você se sentir? Incrível. Como se finalmente alguém te entendesse. Sim. Ser compreendido te faz se sentir mais seguro. Agora, meu amigo Jay Shetty diz que aprender a ser mal interpretado foi um superpoder para ele. Não ter as pessoas entendendo-o. Nem todos vão te entender. Mas acho que quando há relacionamentos em que te entendem ou veem de onde você vem, te fazem sentir mais seguro com eles. Sim. Esse tipo de evolução da comunicação desenvolveu uma sensação de recompensa ao sentir-se compreendido e sentir-se conectado, porque isso é o que ajudou nossa espécie a sobreviver, certo? Os ancestrais que diziam, por exemplo, quero cuidar da minha prole porque sinto um vínculo com eles, ou quero me unir a esta comunidade e investir nela, são aqueles que sobreviveram, certo? Temos essa necessidade inata, desejo e sensação de recompensa ao sermos compreendidos. Se estou falando, ainda que você ouça atentamente, posso não perceber, a não ser que me diga com suas palavras. Para ver se entendi. Sim. Isso é um pouco formal. Pode ser casual como com o Matt, ou seja, compreendo, é interessante e me faz lembrar algo, mostrando que entendo você, o que você faz bem. Já assisti ao programa e você faz isso quase sem pensar. Pratico muito. Estávamos conversando informalmente sobre e falo por mim mesmo, cresci sentindo como se não tivesse amigos, certo? Essa era a sensação. Não importa se era 100% verdade ou a história que eu contava para mim mesmo. Simplesmente parecia que eu não tinha amigos por muito tempo, até uns 14 anos. Quando comecei a ganhar confiança, habilidades atléticas e a adicionar valor aos times, aí senti que tinha amigos. Era quase como se, por não ter isso, buscasse qualquer maneira de sentir. Ok, o que é preciso para essa pessoa se conectar comigo? Ah, ouvi que eles estavam tendo um dia ruim. Deixa eu verificar e perguntar o que está acontecendo e como eu posso ajudar. Ah, é isso que você está passando? E aí você vê, uau, alguém está realmente me ouvindo. Então eu fiquei muito bom em ouvir porque eu não tinha muitos amigos. Então eu simplesmente fazia perguntas às pessoas. Eu também nunca me senti confiante sendo o centro das atenções e tendo todas as histórias engraçadas ou sabendo o que dizer porque eu não me sentia inteligente. Então eu fazia perguntas porque essa era a maneira mais fácil de construir relacionamentos. Não por ter todas as respostas, mas por ter as perguntas certas que construíram os relacionamentos mais profundos para mim. Não por ser o mais inteligente, engraçado, mais bonito ou qualquer coisa, mas por ser interessado nas outras pessoas, me tornou mais interessante para elas e ser um ouvinte atento. Como você disse, isso entra no ciclo da compreensão. Eu não sabia que isso era uma coisa. Eu só pensei, ah, está funcionando. Deixa eu fazer mais perguntas. Vamos mais a fundo. As perguntas mais profundas que eu fazia, e eu raramente fazia perguntas superficiais, é como se eu rapidamente fosse mais fundo só porque eu não consigo ficar ali. Isso apenas não parece certo. Então quanto mais eu aprofundo nas perguntas, mais as pessoas sentem como, uau, ninguém realmente me perguntou essas coisas. Eles devem se importar de uma maneira diferente. Eles devem estar curiosos sobre mim. Uau, é bom que alguém esteja interessado no que eu realmente penso ou sinto sobre essa situação. Sim. E eu fiz isso por necessidade, como um mecanismo de sobrevivência, essencialmente, quando era criança, mas acabou se tornando um superpoder, como entrevistador agora, e provavelmente como ser humano. Claro. Sim. Por sinal, sua dificuldade também é compartilhada por muitos outros comunicadores super consistentes. É por isso que sabemos que a habilidade não é inata. Até os melhores comunicadores, se questionados, confirmarão que não nasceram com esse talento. Quando criança, sentia-me sozinho, incapaz de me conectar com as pessoas e de ter amigos. No primeiro emprego, eles me fizeram gerente e eu falhei completamente. A razão pela qual eles se tornam comunicadores super consistentes é porque eles simplesmente pensaram um pouco mais sobre isso, geralmente porque precisam, geralmente porque cometeram erros e estão tipo, eu não quero falhar novamente. E é só pensar um pouco mais sobre como a comunicação funciona que nos permite realmente nos conectar com outras pessoas. Como a comunicação realmente funciona? Há estilos diferentes de conversa? Sim. Então, isso é um insight importante. Quero retomar as perguntas porque acho muito relevante. Nos últimos 10 anos, percebemos que tendemos a pensar que uma discussão é sobre um único tema, certo? Falamos sobre meu livro, discutimos qual escola enviar as crianças ou qual destino escolher nas férias. Se observar bem a discussão, notará que ela contém diversos tipos de conversas dentro dessa discussão. A maioria enquadra-se em uma das três categorias. Prática, onde definimos sobre o que falar e como falar. Por exemplo, resolução de problemas ou a elaboração de um plano. É prática. Está usando o córtex frontal do nosso cérebro. Há um segundo tipo de conversa, que é uma conversa emocional. E se eu chegar até você e estiver contando onde estou emocionalmente e você sugerir uma solução para mim, eu vou ficar tipo, você está sendo insensível, porque quando você está tendo uma conversa emocional, você quer compartilhar como se sente e ouvir como os outros se sentem. Você não quer necessariamente resolver o problema. Aqui é onde se escutam estereótipos de como homens casados lutam para se relacionar com esposas, por serem mais voltados para soluções. Não todos, mas é o que se ouve. O estereótipo é que eles tentam mais resolver o problema de um sentimento emocional que alguém está tendo versus estar confortável em conviver com o desconforto e apenas dizer, estou aqui para você. Dizendo-te entendo. O que irá resolver o problema. Se os homens compreendessem que só isso já é resolver o problema. Mas é uma habilidade difícil de aprender. É difícil de aprender e tem a terceira. A segunda é conversa emocional. Sim. Existe a prática, a emocional e o terceiro tipo, a conversa social. Isso se relaciona com nossa visão em relação à sociedade, como acreditamos ser vistos por ela e nossa interação com outras pessoas. O princípio da correspondência na psicologia diz que se conversamos em diferentes níveis, emocional versus prático, não nos entenderemos. Se eu falo com emoção e você responde de forma prática, ambos estamos certos, mas não nos ouvimos. Isso gera uma comunicação ruim, desconexa. Então, como sabem qual está? Pela curiosidade profunda. Bons comunicadores se adaptam ao outro e o convidam a retribuir. Como fazemos isso? Com perguntas profundas, exatamente como você disse. Uma pergunta profunda questiona meus valores, crenças ou experiências. E como você mencionou, uma pergunta profunda pode não parecer profunda. Por exemplo, o que você faz da vida? Sou advogado. Sério? Ama exercer essa advocacia? Sempre quis ser advogado? O que te fez cursar direito? São perguntas fáceis, mas todas são profundas. Pergunto sobre as experiências que te trouxeram até aqui, as crenças que te motivam na advocacia e os valores que seu trabalho representa. Ao respondê-las, você revela muito sobre si. Preparado para isso, posso ouvir. Se alguém diz, cursei direito pela estabilidade, sempre há trabalho para advogados. Ok? Percebo sua mentalidade prática. Se outro diz, cursei direito porque vi meu pai ser preso e queria lutar pelos oprimidos, entendo sua motivação altruísta. É emocional. É emoção. Nossa, interessante. Aliás, a mesma pessoa pode responder a essa pergunta de ambas as maneiras, dependendo do seu sentimento naquele momento. Mas, agora sei que posso me conectar com essa pessoa emocionalmente ou praticamente. E para perceber isso, às vezes é só perguntar. Nas escolas, ensinam-se aos professores que se um aluno está chateado, devem perguntar, você quer ser ouvido? Quer ser ajudado? Ou quer um abraço? E esses são os três tipos de conversas. É isso. O que precisa? Essencialmente, o que você precisa. Sem dizer o que precisa, se aprender a ouvir e questionar mais profundamente, entenderá as necessidades nesses três níveis, prático, emocional ou social. Correto. Se você treinou para entender como ser um supercomunicador e pratica isso, vai se sentir como um herói para todos com quem se conecta. Parecerá, nossa, o Charles realmente entende e capta tudo. Conversar com ele é tão fácil. E a cada conversa, isso te tornará mais interessante. Mais oportunidades surgirão para você. Você vai ser o primeiro na mente das pessoas no futuro quando alguma coisa positiva acontecer, elas vão recorrer a você. Todas essas diferentes coisas vão acontecer. Acho que você vai ter que aprender a criar certos limites se eles recorrerem demais a você ou se aproveitarem de você ou seja lá o que for. São problemas bons. Exatamente. Todos querem minha atenção. Popular demais. Sim, exatamente. Percebo que é bom quando alguém pergunta o que você espera de uma conversa. Tipo, posso chegar em casa e às vezes, estou chateado com o trabalho, começo a reclamar para minha esposa e ela diz, Ok, você quer uma solução ou apenas que eu ouça? Certo, desabafar, que seja. Até aquele momento, não sabia que queria. Mas sua pergunta me fez perceber. Não quero soluções, quero só desabafar. Agora sei que a única maneira de me sentir melhor é desabafando. Exatamente. Eu também posso ser assim às vezes. Você diz no livro que todas as conversas são negociações. Pode explicar o que isso significa? Elas são usadas principalmente no início de uma conversa. Temos o que chamamos de negociação silenciosa. Muitas vezes, as pessoas ouvem negociação e pensam em uma situação onde o objetivo é vencer. A negociação silenciosa é bem diferente. O objetivo não é vencer. É simplesmente entender o que o outro quer. Essa é a vitória. É esse o ponto. Não preciso te derrotar. Certo. Mas podemos vencer juntos. Então, quando entrei hoje e sentei com você, estávamos conversando um pouco sobre como vão nossas vidas, nós sinalizamos um para o outro um monte de coisas. Como, por exemplo, que somos informais um com o outro, que nos damos bem. Sinalizamos que estava tudo bem interromper um ao outro. Sinalizamos que não precisávamos dar voltas para entender. Você pode perceber que estou ouvindo e eu posso fazer o mesmo. Existem todos esses pequenos sinais que percebemos. Agora, imagine se tivéssemos entrado e eu tivesse sentado e você dissesse, Ei, cara, como você está? E eu respondesse, Bem, é bom te ver hoje. Deixe-me falar sobre mim. Certo, sim. Tivemos isso. Na semana passada, tive uma experiência com alguém aqui. Não direi quem era, mas tentei ser brincalhão, aberto e flexível, e a pessoa eventualmente entrou no clima. Mas nos primeiros 10 minutos, não interrompi intencionalmente. Mas acrescentei algo e perguntei antes de terminar de falar. É assim que faço muitas vezes. E ele disse, Certifique-se de não fazer isso com a próxima pessoa. Ele meio que me deu a dica, tipo, Deixe-me terminar primeiro. Certo. Pensei, Tudo bem. Vou me certificar de deixar ele terminar antes de eu acrescentar algo. Tudo bem. Legal. Sei as regras agora. Eu conheço as regras. E ele estava meio que, Ei, era meio brincalhão, mas era como se, Tá, eu não o conheço. Certo. Tudo bem. Eu quero ter certeza de que vamos ter uma boa entrevista, então jogarei seu jogo. Frequentemente, o que ocorre no início de conversas, mesmo inadvertidamente, é que conduzimos experimentos. Posso dizer algo casual e observar sua reação. Você ri? Posso te interromper e se você pedir para não fazer novamente, notarei. Certo? O importante é lembrar que não acho que você errou em fazer isso. Nem sequer foi um fracasso, porque o objetivo de uma conversa no início é definir as regras. Experimentar. Experimentar isso. Minha esposa é cientista. Se todos os experimentos derem certo, você não está experimentando corretamente. Você quer fazer experimentos que falhem e acertem. É assim que se aprende. O fato desse cara ter te dito isso mostra que ele realmente disse algo sobre sua comunicação. Do jeito que ele gosta. E como entrevistador, não sei se você faz isso quando está pesquisando ou entrevistando pessoas também. Para mim, eu gosto de dizer às pessoas quando elas me perguntam sobre entrevistas ou podcasts, este é o meu décimo primeiro ano fazendo este programa. Provavelmente será o décimo primeiro aniversário quando este episódio for lançado. Eu sempre digo às pessoas que o aquecimento é o espetáculo. Nós conversarmos por dez minutos antes de ligar a câmera realmente determina muito sobre o sucesso ou não do episódio. Ou a energia ou o fluxo é baseado na conexão quando alguém entra pela porta. A experiência e o ambiente que você cria para eles seja você ou o ambiente real, sua capacidade de vê-los antes de entrar no ar e se eles se sentem ouvidos e vistos. Sim, isso é o show. E se expor, né? Há outra ideia crucial no livro e fundamental para o que aprendemos na última década, a reciprocidade emocional. Quando mostro algo vulnerável, preciso sentir que você entendeu. mas se você compartilhar algo vulnerável em troca, nos sentiremos mais próximos. É como se estivesse programado em nós. É impossível não nos sentirmos mais próximos. Então, se uma pessoa compartilha algo vulnerável e a outra não demonstra empatia, mesmo que não se exponha também, mas se demonstrarem... Demonstrar empatia é vulnerabilidade. Certo. Se você conta que seu pai faleceu e eu respondo, puxa, compreendo. Minha tia morreu há 12 anos. Isso não é empatia. Não é empatia. Tento roubar a cena em vez de compartilhá-la. Mas se falasse que seu pai morreu e eu dissesse que sinto muito, sei como é difícil e que também já lutei com isso se quiser falar sobre. É só isso que é necessário para eu retribuir essa vulnerabilidade e dizer para você, eu acolho sua vulnerabilidade. Sou confiável com ela. E mais importante, estou disposto a enfrentar isso com você. Certo. Foi aí que, de repente, conhecemos a regra daquela conversa. Sabemos disso. E durante nosso papo antes do programa, quando indaguei sobre Marta e sua vida, você se mostrou muito aberto e lidou com sua vulnerabilidade serenamente. Só ouvir já revela tais regras, certo? A possibilidade de ser transparente. Sim. Esta será uma conversa honesta e verdadeira. E com isso, você está absolutamente certo. O resto fica muito mais fácil. Certamente. Muito disso são as primeiras interações e uma espécie de experimentação para entender as regras, a negociação silenciosa. Quais serão as regras deste diálogo? Sim. Falando sobre honestidade e conversas difíceis, como um supercomunicador que pode estar evitando conversas árduas com alguém que seja um amigo, colega de trabalho ou seu parceiro íntimo, como pode lidar com isso? Como um supercomunicador pode, digamos, navegar pelo conflito, desacordo ou diálogos desafiadores para criar uma situação onde todos ganham? Ótima pergunta. Certo. E há alguns capítulos sobre isso. E é meio que uma das maiores perguntas. E isso é particularmente nos últimos anos há um capítulo sobre a história do que aconteceu na Netflix. Porque um executivo da Netflix há alguns anos em uma reunião usou uma palavra racista e muito justamente o restante da empresa considerou isso totalmente inaceitável. Uau! Isso ameaçava dividir a empresa já que ele era um executivo popular. Alguns diziam que não foi um insulto, que ele não quis dizer aquilo. Já outros que era inaceitável e ele deveria ser demitido, o que levou quatro meses. Mas naquela época a empresa estava à beira de uma guerra civil. A cultura era ruim. A cultura estava destruindo-os. Então eles contrataram essa mulher, Renee Myers, que é uma mulher incrível para intervir. E a primeira coisa que ela fez foi dizer olha, em vez de evitar conversas sobre raça, vamos conversar sobre raça. Mas é assim que vamos fazer. Vamos começar cada conversa reconhecendo que vai ser desconfortável. E a propósito, eu vou cometer um erro. Você vai cometer um erro. Vamos dizer coisas que não saem como pretendíamos. Vai ser difícil. E em segundo lugar, todos à mesa merecem estar aqui. Então, claramente, alguém que é negro pertence a esta mesa. Mas se você é branco, também tem uma experiência racial. E precisamos ouvir essa experiência. Você pode testemunhar, pode relatar como tem sido a sua vida como um especialista. E todos à mesa têm o mesmo direito de falar sobre suas próprias experiências. E isso funcionou na Netflix. Quero dizer, funcionou muito bem. Reuniu novamente a empresa. Agora, quando aquela conversa difícil que você está tendo com um parceiro íntimo ou com um parceiro de negócios, onde há algum conflito, pense em como é diferente se você se sentar e disser que há algo sério sobre o qual quer falar, reconhecendo antes de tudo que será desconfortável. E que eu vou dizer algumas coisas que podem parecer mais estúpidas do que as intenciono. E vou pedir seu perdão antecipadamente. E meu objetivo aqui é realmente entender de onde você vem por que você pertence a esta mesa tanto quanto eu. Sim, acontecem três coisas aí. Uma é coragem e vulnerabilidade. É como dizer, ei, quero ter uma conversa desafiadora com você. Então, é como se você estivesse sendo vulnerável e corajoso falando sobre algo desafiador. A segunda coisa é realmente dizer, vai ser difícil e eu vou cometer alguns erros. Pode ser que eu não diga tudo, portanto, peço perdão, o que também é uma forma de vulnerabilidade. E então, eu acho que realmente a terceira coisa é querer que nós cheguemos a um lugar bom no final. Eu quero que haja um resultado ganha-ganha dessa conversa desafiadora. Acho que Chris Voss fala sobre um conceito parecido com isso. No livro dele, Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso, ele diz que a melhor maneira de negociar algo desafiador é dizer, esta vai ser uma conversa difícil, você não vai gostar. começar com algo do tipo, dizendo como realmente é, em vez de evitar o assunto, o desafio. Ou pelo menos estabelecer uma expectativa, e então as pessoas preferem saber qual será essa expectativa. É como quando um médico diz que não vai doer tanto, mas aí eles te beliscam e você pensa, isso foi realmente doloroso. É como quando eu tive que fazer uma cirurgia de implante, um dente falso, certo? Porque eu tive dentes removidos quando era mais jovem, e então eles colocaram esses dentes nos últimos anos e eu perguntei ao médico, quanto vai doer? E ele disse, vai doer. Ele falou que não vai ser confortável, vai haver dor, ao contrário do que eu realmente queria que eles dissessem, sabe? Que não seria tão ruim. Você vai ficar bem. Vai ser desconfortável. Vai ser doloroso. E eu estava tipo, eu não gosto de saber a antecipação da dor, mas quando a dor aconteceu, não foi tão ruim. Sim, foi doloroso, mas correspondeu à expectativa porque ele comunicou claramente. Exatamente. E isso fez com que eu confiasse mais nele. Fez me sentir mais segura porque eu sabia o que esperar. Então, quando você estava falando sobre isso, digamos franqueza de dizer, ei, esta vai ser uma conversa difícil para mim, talvez para você, mas eu quero que saímos vitoriosos no final. Isso é totalmente verdadeiro e fundamental. Nos últimos cinco anos, houve muitas conversas sobre raça. Certo? A diferença está em chegar e reconhecer de antemão que você, como mulher negra, teve experiências muito diferentes das minhas como um homem branco. E eu quero realmente entender você, ao invés de ter uma conversa forçada sobre raça, sem reconhecer que falaremos de raça. aquela primeira conversa flui muito melhor. O mesmo ocorre com gênero, religião, política. Quando se sentar à mesa do jantar de ação de graças com seu tio excêntrico, se disser a ele, temos opiniões diferentes, mas quero entender seu ponto de vista. Isso muda todo o diálogo? Sim. Quando você estava fazendo a pesquisa para supercomunicadores, o que te chamou mais atenção, que você ou já estava fazendo bem e foi uma confirmação do que você fazia ou algo que você percebeu, ah, eu entendi essa coisa toda errada e muitas pessoas também entendem errado. E se começássemos a fazer mais isso, haveria muito mais harmonia nos relacionamentos. Eu acho que o mais importante são duas coisas. A primeira é ouvir e se engajar com as pessoas em conversas emocionais. Então pensem como frequentemente, tipo, você está no trabalho e conversa com alguém e pergunta, como foi o fim de semana? E eles respondem, tipo, nossa, meu filho se formou e eu estava tão orgulhoso dele. Ou, na verdade, foi um fim de semana difícil, algumas coisas aconteceram. E nosso instinto é muitas vezes ir direto ao prático. Tipo, lamento ouvir isso. Vamos falar sobre o orçamento do ano que vem, certo? Vamos ao trabalho. Mas se você apenas dá um tempo e se iguala àquela pessoa e diz, me fale sobre seu filho, conte-me como ele é. Ou você diz, sinto muito que tenha sido um fim de semana difícil. Com certeza, já tive fins de semana difíceis. Se você quiser conversar sobre isso comigo, estou aqui para você. Se engajar nessa conversa emocional, permitir-se reconhecer isso e dizer, isso é, na verdade, uma parte importante da comunicação que eu considero super poderosa. Sério? Sim, é poderoso. em 2017, eu estava no The New York Times e eles me tornaram gerente. Como foi isso? Bem, eu pensei que seria ótimo nisso. Eu pensei, tenho um MBA. Eu já tive chefes antes e eu era razoável na parte da logística. Mas eu era um péssimo gerente. Eu era tão ruim por causa da parte da comunicação. E geralmente o motivo é esse. Você é escritor, jornalista e um especialista premiado nisso. Acredite em mim, eu sei. Me pegou de surpresa também. E repetidamente o que aconteceu foi que alguém vinha e basicamente dizia, eu quero conversar com você sobre algo emocional e eu tratava como se fosse outra coisa. Você foi direto ao prático. Ou social ou como resolver problemas. Exato. E se eu tivesse desacelerado e dito, ok, olha, apenas me conta como você está se sentindo. Eu só quero entender como você se sente e ouvi-lo. Isso teria mudado tudo. Eu teria sido um gerente muito melhor. Então, essa é a primeira coisa que realmente moldou a forma como eu me comunico. A segunda coisa é que o superpoder humano é a comunicação. O motivo pelo qual sobrevivemos como espécie é porque podemos nos comunicar. O motivo pelo qual prosperamos. E temos instintos sobre como se comunicar. E a outra coisa que aprendi é que ser um supercomunicador significa aprender algumas coisas, certo? Aprender ferramentas ou habilidades. Mas o objetivo dessas ferramentas ou habilidades é, na verdade, apenas lembrar-nos do que são nossos instintos, porque nossos instintos são realmente muito bons. E quando erramos, é geralmente porque não ouvimos nossos instintos. Nossa intuição. Sim. Em vez disso, ficamos tipo, pai, eu deveria me comportar desta maneira. Eu deveria ser macho ou eu deveria ser X ou Iggy ou Z. Em vez de parar e dizer, tipo, o que estou realmente sentindo agora? Porque se você compartilhar isso, provavelmente vai se conectar com a outra pessoa. Sim. Tentei praticar mais isso. Nossa, que bacana. Sim. Nós falamos sobre criar ciclos para compreender. Falamos sobre questões profundas. Discutimos os três diferentes tipos de conversa. Estou curioso sobre como ter uma conversa que se transforma numa abundância de oportunidades para você. Há uma maneira de extrair do seu trabalho neste livro que as pessoas possam dizer se eu começasse a fazer isso, desbloquearia um nível de abundância tanto financeira melhores oportunidades para mim. Existe um certo estilo de conversa que eu deveria ter. uma forma de escutar que desbloqueia a abundância? Há algo em sua pesquisa sobre isso? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta porque eu sei que este podcast começou com você procurando mentores. Certo? Você saindo para aprender. Sim. Então, quando você se aproximava de alguém, antes de ser conhecido, quando era um rapaz jovem, você entra em contato com essas pessoas muito bem sucedidas. O que você faz para que elas dediquem um tempo para te contar suas ideias? Você mencionou algo neste livro que acho que vai mencionar em breve que é sobre realmente criar uma relação de identificação em coisas diferentes, seja do passado ou do que for. Originalmente, eu entrava em contato com as pessoas pelo LinkedIn. Isso foi em 2007, 2008 e 2009 para outro negócio que eu tinha. Eu contatava líderes como os da comunidade local em Columbus, Ohio, CEOs e executivos. E eu mandava e-mails inicialmente apenas dizendo Ei, estou inspirado pelo que você fez. Pode me dar algum conselho. Era esse tipo de conversa. E eu não recebia muitas respostas, talvez um par do tipo Ei, não tenho tempo para você ou não agora. E então, comecei a experimentar outras coisas e comecei a pesquisar realmente a pessoa que eu iria mandar mensagens e e-mails. E no LinkedIn, você podia ver onde eles estudaram, diferentes clubes e associações dos quais fazem parte, prêmios, hobbies, interesses, também diferentes conexões que eles tinham com você, de segundo e terceiro grau. Então, comecei a dizer, bem, deixe-me tentar encontrar coisas que temos em comum. E nas primeiras uma ou duas frases, eu diria tipo, Ei, Charles, vejo que ambos vivemos em Nova York, seja o que for, qualquer semelhança. Nós e nove milhões. Somos ambos autores. escrevi um livro e vejo que você gosta de correr meias maratonas. E corri minha primeira maratona ano passado. Seja o que for, tentaria encontrar três níveis de afinidade. Sim. E quando comecei a fazer isso, era quase como se cada pessoa me respondesse e todos me dessem uma hora para conversar por telefone, encontrar pessoalmente, enfim, qualquer coisa que eu pedisse, eles me davam tempo. Agora, baseado nessa conversa sobre tempo e como eu me apresentava sendo genuíno e fazendo as perguntas certas, isso determinava o que ia acontecer a seguir. Mas isso conseguiu me dar uma oportunidade para pelo menos ter uma conversa, criando esse nível de interesse comum a partir de experiências passadas compartilhadas. E quanto melhor eu ficava em pesquisar e entender com base em um perfil e em comunicar nossos interesses compartilhados, mais pessoas queriam se conectar comigo. Então, veja se entendi certo, se recebi um e-mail seu do tipo moramos em Nova York e ambos corremos maratonas. Talvez não tão direto assim, mas suponhamos que sei que você joga em uma liga de softball. Também joguei, mas isso não é motivo suficiente para responder só porque ambos gostamos de softball. O que você realmente está dizendo é que está provando para mim que quer se conectar. Você está fazendo uma abordagem. Você não está apenas mandando um e-mail porque eu sou uma pessoa famosa e eu recebi 30 e-mails assim hoje? Você realmente dedicou algum tempo. Você está fazendo algo conhecido como uma tentativa de conexão. Então, uma das coisas que os supercomunicadores fazem é que eles tentam essas conexões muitas vezes sem que percebamos. Quando perguntei se o Matt ria muito, uma das coisas que sabemos é que os supercomunicadores riem muito mais. Eu também vi isso no livro. Sim, mas não riem em resposta ao que é engraçado. Eles riem querendo mostrar que desejam se conectar. Interessante. Quando rir de volta, quer retribuir a conexão. Você tinha alguma pesquisa, não lembro as porcentagens, mas a maioria das pessoas ri não porque acha engraçado. Estudos sugerem que 80% das risadas não são causadas por humor, mas sim por um desejo de conexão. Quando alguém rir de volta, é um sinal de reciprocidade. Comunicadores excepcionais, como você mencionou, fazem de 10 a 20 vezes mais perguntas que a média. Mas não se assemelha a um interrogatório, pois muitas vezes são perguntas como interessante, conte-me mais sobre isso. Continue. Conte mais. Como foi? O que achou disso? Por que fez isso? São perguntas tão rápidas que não as registramos como perguntas, mas estão, de novo, provando que queremos nos conectar. Demonstrando interesse. Demonstrando interesse? Demonstrando que estou escutando? Mostrando que estou me abrindo? Há essa coisa sobre vulnerabilidade, que tende a ser a expressão mais forte que podemos fazer. Se alguém está dizendo algo vulnerável, não conseguimos deixar de escutá-los. Todo reality show se baseia nesse princípio, certo? O cérebro é pré-programado para, ao ver vulnerabilidade, parar e ouvir. Ao se aproximar de alguém com Vi que ambos amamos softball? Posso conversar um pouco? Você expõe vulnerabilidade, despertando interesse e confiança. O segredo da abundância é se mostrar aberto à conexão, sorrir para a piada dela, fazer perguntas profundas, expor-se com Sei que talvez não queira falar comigo, mas pesquisei sobre você e fiquei fascinado. Te achei interessante. Posso te fazer algumas perguntas? Certo. Essa vulnerabilidade, essa autenticidade. Nós ouvimos isso. Entendo que você deve ser a pessoa mais ocupada e talvez não tenha tempo para mim, mas gostaria de fazer duas ou três perguntas. Você provavelmente dizerá que não. mas ambos fomos a esse colégio. Há algo comum. Termos frequentado a mesma escola não significa nada, mas o fato de eu ter buscado qual foi a sua demonstra que quero me conectar. É fascinante. E onde você fez faculdade? Em Yale. Se alguém recém-formado em Yale, com 24 anos, que escrevia no jornal da universidade, entrasse em contato com você, eles buscam sua atenção dizendo, sei que está ocupado com muitas coisas, mas adoraria cinco minutos do seu tempo. Também sou de Yale. Você provavelmente terá mais propensão a responder essa pessoa do que alguém de Harvard que dissesse o mesmo. Certo. Apenas por causa da associação. E eles me procuraram porque sabem sobre mim e têm algo em comum. Não só o fato de eu ter ido para Yale já fazem 20 anos. Realmente não importa. Não importa e não faz parte da minha identidade. Mas pesquisar em onde estudei. Se foram para Harvard ou foram para a Universidade do Novo México e disseram, vi que você foi para Yale e sempre admirei Yale perguntando se poderia fazer algumas perguntas e realmente alguém fez isso há três dias. Jura? E eu entrei em contato por telefone com eles e falei, não se torne jornalista. A indústria está desaparecendo. Está mesmo. E não importa tanto o que você diz, mas sim o que está por trás do que você diz. A mensagem que estou enviando. Da mesma forma que, quando eu te faço uma pergunta e você responde de forma vulnerável para mim, e então eu retribuo essa vulnerabilidade, estamos fazendo uma oferta um ao outro. Sim. E estamos vendo se aceitarão a oferta? Certo. Pedir conselhos não é uma oferta. Dizer, pesquisei sobre você, te admiro, posso fazer uma pergunta? Isso é. Isso é interessante. Charles, há 10 anos, o poder do hábito, o livro, realmente mudou sua vida, não foi? Tipo, te posicionou de um jeito diferente. Você teve uma carreira de sucesso, mas não foi numa plataforma tão grande quanto quando aquele livro foi lançado. Certo? Foi transformador. Antes do boom do sucesso, como é ser um super comunicador, sabe naquela fase em que você está tentando se encontrar, definir sua carreira, ou desenvolvendo habilidades e talentos versus o boom? Eu quero ganhar o prêmio Pilster do New York Times, ficar 3 anos na lista e vender 10 milhões de cópias do meu livro. É isso, o boom, o estouro do sucesso. Como é diferente ser um super comunicador antes e depois desse boom? Foi em 2013 em que O Poder do Hábito foi lançado. Naquele mesmo ano, ganhei o prêmio Pulitzer pelo meu trabalho sobre a Apple no New York Times que não tinha nada a ver com hábitos. Sem dúvida, foi um dos anos mais difíceis e um dos piores da minha vida. Sério? Como é possível? E o motivo é porque isso subiu a minha cabeça e eu parei de ouvir meus instintos. Eu simplesmente fiquei bloqueado. O que eu descobri foi que quando as pessoas começam a dizer o quanto você é inteligente, em algum momento você começa a acreditar nelas. E isso é sempre o caminho para a ruína. Certo? Por sorte, eu tenho uma esposa que me dizia o quanto eu era tonto. Isso ajudou muito, mas foi um período realmente desafiador. E eu acho que o que aconteceu é que você teve mais dinheiro, fama e oportunidades como nunca. Me sinto tão sortudo por isso ter acontecido. Mas foi o pior momento para você. Não há dinheiro que me faça voltar aquele ano e revivê-lo. Foi muito difícil para mim. senti como se eu estivesse no auge, como se eu tivesse ganhado na loteria. E duas vezes. Sim, duas vezes. O único futuro era a ladeira abaixo. E a propósito, se eu não continuar ganhando na loteria, é por minha culpa. Porque sou um tolo. Eu desperdicei essa oportunidade. E então, eu me fechei tanto na minha própria cabeça que parei de ser um supercomunicador para ser honesto. Eu falava muito mais do que eu ouvia. Buscavam seu conselho, pensando que você tinha todas as respostas. Sim, ou porque me pagavam para subir ao palco. Ninguém vai dizer que sua ideia é muito ruim enquanto você está em cima do palco. Vão dizer em uma redação de notícias entre amigos ou seu cônjuge. É aí que afirmam isso é uma ideia muito idiota. Você não está pensando tão claramente? Então, escrevi supercomunicadores porque, como comunicador profissional, tive experiências em que sentia estar errando em alguma coisa. De fato, uma noite, me sentei e escrevi sobre todas as situações do último ano onde senti que falhei em comunicar. Como, por exemplo, uma discordância com minha esposa que, na verdade, poderíamos ter facilmente evitado ou sendo gerente no trabalho e não agindo corretamente com minha equipe ou até mesmo quando meus filhos vinham até mim visivelmente querendo estabelecer uma conexão. E eu estava muito envolvido em algum artigo que estava escrevendo. Muito ocupado. Nunca fui um ogro. Tampouco repetia isso sempre. Mas, olhando para trás, percebi que a cada duas ou três semanas algo acontecia. Pensei, se sou inteligente, por que falho nisso? Então, comecei a chamar especialistas dizendo, tenho um amigo ruim na comunicação. Na verdade, contava sobre minhas brigas com a esposa, me explique onde errei. Foi aí que disseram, há uma ciência por trás disso, você pode aprender e melhorar. superar esse sucesso foi reaprender a ouvir esses instintos que o próprio sucesso tornou difícil perceber. Ouvindo as palavras que você acabou de compartilhar, se recuperando do sucesso, há muitas pessoas que desejam ser bem-sucedidas, querem ganhar mais dinheiro, ter seu trabalho ou mensagem como sucesso de vendas, ser reconhecidas pelo esforço e trabalho, ganhar prêmios, ter mais seguidores. Mas quando você conquistou essas coisas, inicialmente, precisou se recuperar delas. Foi o ano mais desafiador da sua vida. O que há com fama, dinheiro e sucesso que você deseja que todos soubessem? Quero dizer, você falou sobre isso com eloquência. Tim Ferriss escreveu sobre isso. O problema é que quando você está perseguindo algo e a perseguição é gloriosa, certo? A perseguição é pura. É tão bom. Você sabe o que fazer toda manhã quando você acorda. Você começa a pensar que o ponto disso é a coisa no final da perseguição em vez da própria perseguição. Tipo, você está tão concentrado. Eu estava tão focado em ganhar um prêmio. Eu queria tanto. E a decepção foi, quero dizer, eu amo ter ganho. Sinto uma verdadeira honra, mas uma vez que isso se foi, como uma estrela cadente, eu estava tipo, sobre o que eu escrevo para o New York Times agora? Então eu acho que o que acontece é... Houve uma grande ressaca emocional para você. Quanto tempo durou a alegria quando você ganhou o prêmio? Trinta, quarenta minutos. Sério? É, porque aí comecei a me estressar pensando tipo, o que eu vou falar no discurso? Eu preciso agradecer esse cara. Como eu me viro? É por isso que as pessoas e vocês que estão aí ouvindo, eles estão ouvindo porque querem melhorar, não porque querem ser os melhores. Uma vez que você é o melhor, é menos divertido do que se aprimorar, né? Quer dizer, francamente, eles já são os melhores. Todos que estão ouvindo isso provavelmente são extremamente bem-sucedidos no que fazem. Eles são bem-sucedidos. E a razão pela qual são bem-sucedidos e a razão pela qual estão felizes é porque eles acordam todo dia sabendo que podem melhorar um pouco mais. E se o que você está dizendo é, aqui está o topo da montanha, uma vez que você chega lá, você não sabe o próximo passo. Parece então que você precisa procurar por uma nova montanha. E a resposta real é apenas reconhecer que, na verdade, a montanha é a vida. Tipo, a montanha é, eu tenho, um ótimo relacionamento com a esposa. Como posso ser um marido melhor? Amo meus filhos e sou próximo a eles. Mas, como saber mais sobre suas vidas? Como ajudá-los mais? Ao parar de dizer que há um objetivo a ser alcançado, começa-se a reconhecer que o verdadeiro propósito está no cotidiano. E isso é muito gratificante. Uau! Acha que está certo? Sim, estou curioso. Pensando no ano anterior àquele momento, em uma escala de 1 a 10, onde 10 representa muito amor, aceitação, paz e alegria interior, e um significa infelicidade, como você se avaliaria em termos de diálogo interno ou sentimento? Onde você estava emocionalmente naquele ano anterior ao sucesso? E como se sentiu no ano ou anos seguintes? Antes disso, eu me sentia um oito. Uau! Foi ótimo. Eu estava a todo vapor. Sentia que estava fazendo um bom trabalho e então veio o sucesso. E eu senti, não sei, todo esse remorso. Senti remorso antecipado, como se fosse cometer um erro e me tornar a pessoa mais estúpida por não aproveitar essa chance. Demorou anos para recuperar minha plena forma e então escrevi outro livro que não foi tão bem sucedido. Escrevi um livro chamado Mais Rápido e Melhor o qual eu acho, na verdade, eu adorei escrevê-lo. Eu acho que é um bom livro. Foi um bom livro para escrever. Não é um bom livro. Não foi projetado como um livro. É muito aleatório. Certo. E eu escrevi isso porque achei que era o que os leitores esperavam de mim em vez de algo que realmente fosse. Que quisesse que eu queria criar. Mas foi bem. Vendeu um milhão de cópias. Porém, não como O Poder do Hábito. Ainda assim, vendeu muito. Foi ótimo. Mas depois, pensei o próximo livro deve surgir de uma pergunta que realmente queira responder para mim. Novamente, a viagem é mais importante que o destino. Sim. Porque o destino é um dia e a jornada são anos que a antecedem. Você deve estar animado. Você tem que estar animado. Você tem que estar interessado. Passará mais tempo na jornada do que no destino final. Logo, se só pensa naquele destino, perde muito do que ocorre em volta. Posso te perguntar porque eu sei que sua carreira atlética, sua carreira no futebol, foi interrompida precocemente por uma lesão. Quando isso aconteceu, como foi isso depois que aconteceu? Foi bem deprimente por um ano e meio. Estive numa tristeza. Submeti-me a uma cirurgia e fiquei engessado por seis meses com o braço imobilizado, incapaz de esticá-lo ou girá-lo, exceto a cada seis semanas para a troca. Seis meses assim e vivendo no sofá da minha irmã, sem renda, era 2007 e 2008, quando a economia colapsou e o mercado imobiliário despencou, ninguém me contrataria. Ainda não possuía diploma universitário, pois saí mais cedo para tentar a sorte no futebol americano. Faltavam cinco créditos, mas como eu não estudava, não tinha confiança dos estudos para conseguir um emprego ou algo semelhante. Então eu simplesmente pensava, o que farei pelo resto da vida? Então, o que te tirou daquela situação? Qual foi o instante decisivo? Tinha tempo sozinho e eu sentia que estava ouvindo minha voz interior que dizia que eu estava destinado a algo maior, como se houvesse algo mais que eu deveria fazer. Não sabia o quê, mas sabia que precisava agir em algo e fazer ajustes no percurso. Então eu não sabia qual direção. E comecei com uma lista dos meus medos e disse, não quero mais ter medo. Não quero mais temer minhas inseguranças. Então comecei a escrever uma lista dos meus medos. Falar em público estava no topo dela. Dançar salsa também era um deles. Aprender um instrumento musical, tipo, todas essas coisas diferentes que eu pensava. Eu simplesmente não sou bom nessas coisas, sabe? E o lado negativo de me machucar é que eu não podia mais praticar meu esporte. O lado positivo é que eu tinha todo esse tempo, tempo livres e limitado essencialmente, para enfrentar todos os meus medos. E nesse ano depois disso, eu fui ao Toastmasters toda semana por um ano. Encontrei uma espécie de mentor que me ajudou a entrar no Toastmasters, que me dava feedbacks sobre meus pequenos discursos de cinco minutos que eram horríveis. E eu estudava toda semana. Eu praticava, ensaiava, me filmava e melhorava nisso. Fui dançar salsa três vezes por semana. Eu estava obcecado em dançar salsa à noite e ir aos clubes. Fiz aulas em grupo, aulas particulares, qualquer coisa que pudesse fazer, eu implorava as pessoas para me ensinarem. Eu estava ouvindo em CD. Era um CD de pura música de salsa e apenas praticando em minha mente durante todo o dia, depois praticando à noite, fisicamente. E indo ao Toastmasters, eu estava sendo um supercomunicador e conector. Eu estava no LinkedIn o dia todo, entrando em contato com pessoas, tentando me conectar com pessoas para encontrar oportunidades. Então eu estava desenvolvendo habilidades de relacionamento. Todas essas coisas sobre as quais eu era inseguro, comecei a aplicá-las e isso me deu um presente incrível. Isso me deu mais habilidades. Isso me deu conexões e uma conexão levou à próxima oportunidade. Então, eu simplesmente tentei muitas coisas às quais eu poderia ter sido distraído, mas foi um período de tentativas e experimentações e isso me levou à minha primeira oportunidade de ganhar dinheiro, a empresa de marketing que criei. E fiz isso por muitos anos até que transitei para o podcast. Então foi meio que, certo, deixe-me apenas tentar muitas coisas e ver para onde me leva. E o que eu realmente aprecio nessa história é que nas coisas que você era ruim, você se dedicou a estudar e não apenas melhorar nelas, mas se tornou verdadeiramente muito bom. É por isso que eu costumo dizer que muitos desses comunicadores excepcionais são indivíduos que passaram por fases onde eram deficientes na comunicação, mas então decidiram que precisavam focar e estudar meticulosamente como aprimorá-la. Digo isso com confiança e humildade ao mesmo tempo. Posso ir a qualquer lugar do mundo, entrar num clube de salsa, escolher a melhor dançarina e ter uma dança incrível com ela. Qualquer lugar no mundo, porque eu já fiz. Literalmente viajei o mundo fazendo esses experimentos para adquirir essa experiência. Eu pensava, e se fizer isso na Argentina, México, Irlanda, França, Austrália, Nova Zelândia. Eu viajei o mundo porque tinha medo de fazer isso e eu tinha medo de ser rejeitado. Então, eu pensei que precisava me colocar em situações para ser rejeitado e seria um experimento. Eu entraria, procuraria pela melhor dançarina e pediria para dançar comigo, mesmo que eu não falasse o idioma. E eu fui rejeitado muitas vezes. E eu pensava, nossa, isso não é bom, mas vou continuar. E eu transformei isso em um jogo. Eu pensava, como posso fazer com que ao final da noite elas venham até mim para dançar comigo? Elas veriam que é bom. Você sabe mesmo dançar. É como experimentos e jogos. Sim. E sobre falar em público, vou ao México na próxima semana para receber um bom cachê por falar. E nunca teria conseguido isso se não tivesse tempo para praticar tanto. E o que eu adoro nisso é que você redefiniu o conceito de sucesso. Isso me lembra por que o ano após lançar O Poder do Hábito foi difícil para mim. Muitas vezes pensamos que, numa conversa, o sucesso é convencer o outro, certo? Ou ganhar a discussão, provar que estou certo ou parecer inteligente. O verdadeiro objetivo de uma conversa é simplesmente entender o outro, não concordar. se discordamos sobre controle de armas, sorte ou algo assim, não vamos nos convencer. Mas, se eu compreender sua fala e você se sentir ouvido, e vice-versa, a conversa foi um sucesso. Uau! Da mesma forma, entrar numa balada e tentar aprender a dançar salsa, definição de sucesso não é ser o melhor dançarino do local de cara. É convidar sete pessoas diferentes para dançar e mesmo com seis recusas, persistir. Sim, continuar tentando. Ou após escrever um livro e ganhar um prêmio, defini meu sucesso como orgulhar-me diariamente do meu trabalho, seja ele premiado ou se ninguém ler, desde que eu o considere significativo. Certo, quando encontramos a definição certa de sucesso, não é difícil definir o caminho para alcançá-lo? O problema é que muitas vezes não refletimos profundamente o suficiente sobre o que o sucesso realmente significa para nós. Certo, você mencionou vencer uma discussão ou tentar estar certo na conversa, como bons comunicadores podem influenciar ou resolver conflitos nessas situações se não estiver indo bem, seja em um feriado familiar, relacionamento, etc. Tipo, hum, não está indo bem. Existe essa jogada do poder. E antes que eu descreva, deixe-me dizer que nem toda situação tem que ser uma conversa. Tipo, está tudo bem se seu tio está falando sem parar sobre alguma loucura de que as pessoas lagarto vão dominar o mundo? Apenas afaste-se. Ou simplesmente diga, ah, que interessante, e não prossiga. Você não é obrigado a conversar com todos. Ao falar com meus filhos sobre o quarto deles, não busco diálogo, mas informá-los. Hora de arrumar. Sim, mas vamos dizer que você quer ter uma conversa. Então, qual é a coisa mais importante que você pode fazer se alguém disse algo para você que é agressivo, louco ou ofensivo? É fazer uma pergunta profunda. E a pergunta mais fácil para perguntar de forma profunda é dizer, me conta. Você, obviamente, é apaixonado por isso. Por que isso é tão importante para você? O que disso é tão importante para você? Por quê? E neste momento, eu não estou oferecendo nenhum julgamento, certo? E o que essa pessoa vai te contar não é sobre aquele tópico. Eles vão te contar sobre quem são seus valores, crenças, experiências. Exatamente assim. Se você está dizendo algo como você gosta dos Eagles e eu odeio os Eagles, certo? E eu te pergunto, por que os Eagles são tão importantes para você? O que você pode me contar é tipo, eu e meu pai costumávamos. Eram momentos tão significativos com eles, tudo isso. Eu entendo o que é ter um relacionamento significativo com um pai? Eu vivi esses momentos e podemos nos conectar por isso. Embora eu pense que gostar dos Eagles é uma bobagem, deixe-me dizer, eu adoro os Eagles. Foi só um exemplo. A conversa muda de rumo. De repente, não falamos mais sobre o isso. Isso gera conflito. Passamos a falar sobre quem somos. E a verdade é que você é o especialista em si mesmo. Nem sequer posso questionar seus valores, crenças e experiências. Então, quando te coloco em uma posição de falar com confiança sobre quem você é, fica mais relaxado e disposto a me ouvir. Que legal. E se você sabe que a pessoa está errada, pensando, nossa, essa pessoa é tão emocionalmente irracional que não está me ouvindo, o meu lado. E se você simplesmente sabe que estão errados, talvez não estejam, mas você sente que o que quer que estejam dizendo, a crença deles simplesmente não é certa. Então, houve muitas pesquisas disso por causa da Covid. Quando a vacina saiu, havia muita opinião antivacina e o CDC disse que palestras não funcionaram para convencer. Então, agora precisamos entender como se comunicar com as pessoas, não necessariamente forçá-las a se vacinar, mas apenas para entender por que elas estão dizendo não para nós e se há outra maneira de apresentar essa informação. E então, eles fizeram uma tonelada de pesquisas e uma porção de experimentos, e o que eles descobriram foi que a técnica mais eficaz é algo chamado entrevista motivacional, onde eu faço a você essa pergunta do porquê. Então, se alguém chega e eles dizem, sou contra vacinas e médico, seria fácil dizer, deixe-me mostrar as evidências de que vacinas são boas, certo? Mas é melhor perguntar, me diga por que você é anti-vacinas e por que isso importa para você. Há várias coisas que poderia ter dito. O fato de contar isso mostra que é significativo para você. Então, respondem à pergunta e ouço algo que indica um valor, crença ou experiência. Dizem, realmente me preocupo com meus filhos, ouvi rumores de que a vacina pode prejudicá-los. Seria boa para idosos, mas estou preocupado com meus filhos. Então, você pode dizer, você conhece a si mesmo e eu a mim. Pode dizer, eu entendo perfeitamente o que você diz, eu também tenho filhos, eu realmente me preocupo com a segurança dos meus filhos também. O que é difícil para mim é que vejo crianças chegando todos os dias que não estão vacinadas e estão doentes e eu não posso ajudá-las. E isso é apenas difícil para mim ver agora. Não estou dizendo que você está errado. Não estou dizendo que você é tolo. Não estou dizendo que você não sabe do que está falando. Estou falando sobre minha experiência porque temos algo em comum. Nos preocupamos com nossos filhos. É bom. E o que é incrível é que conversei com dezenas de médicos que foram ensinados a fazer entrevistas motivacionais. Eles dizem isso repetidas vezes. O que acontece é que a pessoa começa a conversa dizendo, eu sou contra vacinas? Eu nunca vou me vacinar. Eles se sentem ouvidos. Parece que os médicos escutaram o que disseram, reafirmaram o que disseram, compartilharam suas próprias experiências e no final eles estão como estou disposto a tentar. Eu confio em você. Então, estou disposto a tentar a vacina e essa técnica de entrevista motivacional. Teve muitos experimentos na política usando essa técnica. Principalmente com o casamento gay. O mais eficiente para conquistar apoio a essa causa é perguntar a quem se opõe o que casamento significa para eles. Sem discussões ou discordâncias, apenas diga, eu também acho o casamento importante. Tem um amigo gay, o James, que ama seu namorado. Como achamos que eles também podem viver a experiência do casamento? O casamento é importante, sabemos disso. Vamos refletir juntos. Me ajude a entender sua perspectiva. Essa abordagem teve enorme sucesso. Uau! Um mudança de 6% nos entrevistados. Na política, é impossível mudar 6% das opiniões sobre qualquer assunto. Uau! Era porque discutiram, apenas ouviram, tentaram entender. Não disseram, você está errado ou certo, mas qual a melhor solução para dar certo? Ambos acreditamos que o casamento é importante. Eu amo James e talvez você conheça alguém gay. Se essa pessoa te dissesse, amo alguém e quero demonstrar meu amor, e você, que falou sobre essa importância do casamento, como poderíamos oferecer isso a elas? Sim. De repente, estamos do mesmo lado resolvendo. Vocês estão concordando. Sim. Estamos resolvendo essa questão juntos. Interessante. Em vez de estarem em conflito? Certo. Como em conflitos conjugais ou de relacionamento, nunca é você contra a pessoa, mas vocês dois contra o problema. Abordando o tipo, ok, o problema é este. Como resolver juntos? Não é sobre quem errou, aqui está a questão. Vamos encontrar uma solução. Em conflitos, especialmente no casamento, temos instinto de gerir tudo porque sentimos o desentendimento. É assustador, certo? Queremos controlar e mais fácil é tentar controlar o parceiro. Você está errado. Deveria acreditar nisso. Se disser isso, sairei da sala. Porém, pesquisas mostram que, em vez de tentarmos controlar um ao outro, devemos controlar as coisas juntos. Como escolher o momento de discutir, não às duas horas da manhã. De manhã, quando estão exaustos. Sim, vamos esperar até às dez horas, ou controlar os limites da discussão. Em vez de perguntarmos onde passaremos o ano novo porque sua sogra me enlouquece e não temos dinheiro suficiente. Mas, vocês dois sentando e dizendo, ok, discutiremos apenas onde celebraremos o ano novo, excluindo mães e dinheiro. Vamos delimitar esta discussão juntos. De repente, estão do mesmo lado e podem discordar em algumas coisas, mas sentem que trabalham em equipe. Isso é poderoso e algo inspirador. Eu quero que as pessoas adquiram o livro Supercomunicadores, como desbloquear a linguagem secreta da comunicação. Acredito verdadeiramente que a qualidade da nossa vida está relacionada à qualidade das nossas relações, e a qualidade das nossas relações está diretamente ligada ao que você está falando neste livro, que é como comunicar de forma mais eloquente, mais intencional e com maior facilidade com outras pessoas e realmente entender de onde as pessoas vêm. Então, se você quer ter uma vida de maior qualidade, certifique-se de adquirir este livro e entender esse processo. E de novo, isso é algo poderoso, especialmente agora, quando a epidemia de solidão parece estar no seu nível mais alto no Zewa, e é algo sobre o qual precisamos realmente pensar durante a próxima década da vida. Vamos ficar mais solitários? Vamos ter menos habilidades e ferramentas para comunicação? O que isso vai fazer com a nossa saúde, nossas oportunidades, nossa falta de abundância, nossa segurança, todas essas coisas diferentes? Aprender a comunicar vai ser a diferença entre ter uma vida miserável com seus amigos e familiares, estar em conflito ou ter uma vida linda baseada na sua habilidade de aprender essas habilidades? Então, sou muito grato que você decidiu tornar essa a sua curiosidade dos últimos anos e mergulhar nisso. E quero reconhecer você, Charles, por continuar a buscar sabedoria quando você não precisa. Você fez um monte de dinheiro. Você ganhou todos os prêmios. Você esteve no topo de todas as listas. Você vendeu quase 10 milhões de cópias de seus livros. Você não precisa continuar sendo curioso e continuar agregando valor às pessoas. Você fez muito. Então, quero reconhecer você por tomar seu tempo para elaborar, criar e agregar informações que podem ajudar todos nós. Obrigado. Divulgando isso. Quero que as pessoas comprem este livro. Como mais podemos apoiá-lo agora? Onde te seguir ou conectar com você? Bem, deixe-me começar agradecendo. Obrigado pela conversa incrível. Gratidão por sua honestidade, vulnerabilidade e autenticidade. Quem desejar me acompanhar, meu sobrenome é Duhrig. Sou o único Charles Duhrig no mundo. Pelo Google acharão meu site e encontrarão os livros no meu site. E o mais importante, nas notas finais do livro, está o meu e-mail e respondo a cada leitor que me contata. Jura? Sim. Já são mais de 28 mil até agora. E a razão é porque você tem que praticar o que prega, certo? Se alguém dedica tempo e energia para me enviar algo, você tem um débito de honra. Se alguém quiser entrar em contato, com certeza verei seu e-mail e adoraria ouvir histórias de pessoas sobre como elas se comunicam. Como? o que elas descobriram que as ajudou a ser um comunicador excepcional quando precisaram. Incrível. Eu adorei. Eles podem seguir você, comprar o livro, enviar um e-mail. Você tem, mas usa bem pouco as redes sociais, não é? Não tanto quanto deveria. Vejo que você surfa e viaja. Ambos estivemos no Japão ano passado. Estava no Japão? Te vi com os arcos. Não postei minhas fotos, mas vi as suas e pensei, isso é legal, muito legal. Então, como podemos oferecer suporte e te servir melhor? Sabe, a melhor coisa que você pode fazer, se leu o livro ou ouviu falar de uma ideia realmente poderosa, é compartilhá-la com alguém. Estávamos justamente conversando sobre isso antes. Se eu melhorar a comunicação de uma ou duas pessoas, é modesto. Mas se todos nós melhorarmos alguém, a epidemia da solidão desaparece. Completamente. se milhares de pessoas estiverem dizendo, estou disposto a ter uma conversa difícil com você, quero demonstrar para você como fazer isso. Tenho um amigo com quem não falo há seis meses e parece estranho ligar para eles, mas vou fazer isso mesmo porque eles podem estar se sentindo solitários agora. Isso é o presente mais verdadeiro que eu acho que alguém pode me dar. E assim mesmo, e ao mundo, é apenas estender a mão e tentar se comunicar. isso é interessante. Te perguntei isso na nossa última conversa já faz tempo. É uma questão final que faço a todos, chamada As Três Verdades. Cenário hipotético. Você vive tanto quanto deseja, mas é seu último dia na Terra. Criou tudo o que queria, tanto no âmbito pessoal, profissional e hobbies. Você faz tudo isso desde este momento até aquele dia, mas tem que partir para o próximo lugar. E por alguma razão, nessa pergunta hipotética, você tem que levar todo o seu trabalho consigo. Então, ninguém terá acesso a este livro ou qualquer livro, a artigos, entrevistas, tudo se vai. É hipotético. Mas você pode deixar para trás três lições que você sabe que são verdadeiras de toda a sua experiência de vida, tudo o que você aprendeu. Quais seriam essas três verdades para você que você deixaria para trás? Então, eu acho que o primeiro pensamento que vem à mente imediatamente é que quanto mais você investir no seu cônjuge e nos seus filhos, ou seja lá qual for a sua relação, esses serão os relacionamentos mais próximos que você tem. Cada grama desse investimento valerá a pena e será retornado para você dez vezes mais. E há tantas vezes, especialmente quando estamos perseguindo o sucesso, que não investimos nas pessoas ao nosso redor. E seja lá qual for o prêmio que você ganhe, seja qual for o dinheiro que você consiga, é bom. É libertador, mas não é tão bom quanto ter uma esposa que te ama ou filhos que gostam de passar tempo com você ou um marido que pensa o mundo de você ou apenas ter um grande amigo que você pode ligar a qualquer momento. Essa é linda. Número um. Nunca ouvi essa. Ah, é mesmo? Não acho que consigo me lembrar de ter ouvido falar em investir nas pessoas dessa forma e como isso retornará nos seus investimentos. E o segundo ponto, eu acho, é que sempre vale a pena apostar em si mesmo. Quando fui para a escola de negócios, me formei com meu MBA e decidi me tornar jornalista. E eu era um membro com o salário mais baixo da minha turma pelos próximos quatro anos. Eu fui para a escola de negócios de Harvard. Todos queriam ganhar muito dinheiro. Eu estava ganhando, eu acho, 40 mil dólares no meu primeiro ano. E eu tinha algo como 90 mil de empréstimo estudantil. Mas a questão é que eu estava tipo, olha, eu vou apostar em mim mesmo. Eu acho que posso descobrir como fazer uma carreira nisso. Uau! E todos que eu conheço que tiveram sucesso tiveram porque apostaram em si próprios. Não porque apostaram no caminho seguro nem porque seguiram a sabedoria popular. É porque eles apostaram em si mesmos. Então, é apostar em si próprio. E a terceira verdade é que assim que você conquista algo, você realmente não o aprecia até começar a compartilhá-lo. Certo? Eu tive a sorte de ganhar um dinheiro com o poder do hábito. E eu tentei doar para a caridade. Apoiei meus amigos e nunca me senti tão rico quanto quando escrevo um cheque para alguém que precisa. Caso contrário, ter muito dinheiro é ótimo porque te dá liberdade. Mas também pode ser um pouco estressante. Certo? Você está gerenciando todas essas coisas. Gastando muito, impostos demais, X, Itzu e Z. É um bom problema para ter, mas ainda é um. Então, criamos essa bolsa para novos escritores que trabalham em livrarias. Ao enviar o cheque, pensei, cara, nunca me senti tão rico em toda a minha vida. E isso se estende não só ao dinheiro, mas também à influência e bondade, certo? Quando você encontra algo e compartilha isso, é aí que percebe que realmente o time. Nossa, isso é legal. São lições valiosas, cara. Então, quais são as suas? Elas mudaram? Eles definitivamente evoluíram com o tempo. Mas eu diria que as minhas três verdades neste momento seriam viver com gratidão e realmente ter uma perspectiva da vida e observar a beleza e a gratidão das coisas que estão acontecendo ao invés dos aspectos negativos. Viver com gratidão sempre me faz sentir melhor. sempre me coloca em um estado de apreciação e quando você aprecia algo, tende a apreciar em valor e até mesmo emocionalmente. Então, viver com gratidão seria o número um. Número dois seria fazer da sua saúde um foco diário essencial, saúde física, emocional e espiritual. Sim. Quando você está doente, só importa ficar saudável. É como se não houvesse outro problema no mundo. exceto esse. Quando está saudável, pode ter muitos outros problemas, mas doente, parece ter apenas um, recuperar a saúde. Mantenha-se saudável, pois isso enriquecerá sua visão da vida, relações, tudo, se movimentará com mais facilidade pelo mundo e terá mais energia. E o terceiro seria viver em serviço aos outros. Isso é realmente viver em serviço nas relações. Ser um ótimo ouvinte e comunicador, eu acho que é um serviço. lembro de quando comecei após o futebol a encontrar com alguns mentores, não sabia que valor poderia adicionar as pessoas. Eu não tinha habilidades, eu não tinha dinheiro, eu não tinha talento, eu era apenas como, eles estão se encontrando comigo, mas o que que eu posso fazer por eles? E eu comecei a perceber que fazendo-lhes as perguntas certas, onde eles poderiam refletir e lembrar de histórias e compartilhá-las, era um grande serviço a eles. Isso os abria, isso os deixava animados, era como se eles sentissem que estavam me empoderando ao ensinar e eu estava prestando um serviço àquilo e, portanto, desenvolvendo relações mais profundas. E assim, viver em serviço às pessoas ao seu redor é o que eu diria que é a minha terceira verdade. São muito bonitas. Gratidão, saúde, serviço. Eu vou roubar elas. Eu gostei das suas. Última pergunta para você, Charles. Qual é a sua definição de grandeza? Sinceramente, minha definição de grandeza é que, quando esse dia chegar, quando morrermos, as pessoas apareçam e digam, sabe de uma coisa? Eu realmente gostava de conhecer essa pessoa. Meu pai faleceu há cerca de seis anos e fomos ao funeral e todas essas pessoas apareceram. Muita gente. E eles só diziam, seu pai trouxe alegria para a minha vida. Que legal. E ele fez muitas outras coisas. Certo? Mas eu não sei o que poderia ser mais grandioso do que quando você não está mais lá e as pessoas dizerem, tipo, estou tão feliz por ter conhecido essa pessoa. Uau, legal. Isso é grandeza. Charles, valeu, cara. Agradeço. Foi no momento na minha vida em que eu realmente estava tentando descobrir o que fazer com isso. e a pura sorte o pessoal do TED, a conferência TED, abordou a NPR e queria colaborar com o programa.